O bonde é forte, mente é só braço nervoso O bonde é pesadão O bonde é forte, mente é só braço nervoso O bonde é forte, mente é só braço nervoso Então não corre porra e não treme anê Então não corre porra e não treme anê Aproveita o bolado, vou falar para o tempo Oi, antes de chorar minha mãe Aproveitar, vou bolar, vou falar para o tempo Oi, antes de chorar minha mãe Oi, antes de chorar minha mãe Oi, antes de chorar minha mãe Vou dar um papo, hein A atividade já é A bola vai comer, a bola vai comer O bonde é forte, mente é só braço nervoso O bonde é pesadão Só braço nervoso O chapa é o chapa O bonde é pesadão O chapa é o chapa Demolou, demolou, vamos lá Demolou, demolou, vamos lá Demolou, demolou, vamos lá Demolou, demolou, vamos lá Quem é aqueles caras? Quem é aqueles caras? Quem é aqueles caras? A bola vai comer, a bola vai comer A bola vai comer, a bola vai comer Vou dar um pato, hein! A notificação de banheira